Música E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza pessoal? Pessoal, vídeo novo para o canal, nesse vídeo eu vou estar fazendo sabão caseiro de vinagre, tá pessoal? Aqui pessoal, já estou usando o meu equipamento de proteção individual, tá? Luva, máscara e óculos. Então fica aí pessoal, até o final para você ver como é que faz esse sabão de vinagre. Sabão caseiro em barra de vinagre. É muito fácil de fazer, tá? E perfeito esse sabão. Fica até o final para você aprender. Ah, antes de fazer seu sabão pessoal, pessoal, tomando bastante cuidado. Tem que usar os equipamentos de proteção individual, tá? Minha solda já está ali dissolvendo já. Então o que acontece? É, ela evapora, evapora, né? Sai aquele vapor. Então fica aí para você ver como é que faz aí, tá? O procedimento aí. Vamos lá para o vídeo então. Pessoal, vamos dissolver a soda. Aqui pessoal, eu coloquei um litro e meio de água. Água natural, não é fervida e nem morna, tá pessoal? Coloquei um litro e meio de água aí e vou estar dissolvendo a soda. Vou colocar um quilo de soda, tá? Já estou usando minha luva, meu óculos, tá pessoal? E minha máscara, tá? Tem que usar. Tá bom pessoal? Vou estar colocando a soda aqui e vou esperar 10 minutos. Ela está dissolvendo. De 5 a 10 minutos, tá pessoal? Aí vou estar dando uma mexida nela. Beleza? Coloquei aí pessoal. Agora, vou esperar dar uma dissolvida, tá pessoal? 10 minutos. Pessoal, já tem 10 minutos já, tá? Vou dar uma mexidinha aqui para acabar de dissolver a soda, tá pessoal? Eu falo para vocês, pessoal, que vocês têm que esperar. Sabe por quê? Porque sai um vaporzão aqui, ó. Evapora. Aquilo do vaporzão faz mal, tá? Para a saúde, tá pessoal? Aqui já está minha soda, já está transparente a água. Olha para vocês verem. Minha soda já está dissolvida, já. Agora, pessoal, eu vou estar colocando, tá? Vou estar colocando agora no meu óleo. Aqui tem 5 litros de óleo, tá pessoal? 5 litros de óleo. Então vamos lá, né? Para a receita, tá pessoal? Olha aí pessoal. Já coloquei, né? Minha soda. Dissolveu aqui, né? Agora eu vou estar dando uma mexida, tá pessoal? Está dando uma mexida. Fica aí para vocês aprenderem, pessoal. Como é que faz esse sabão. Tá pessoal? Olha o tanque que está ficando bonito, pessoal. Muito bonito, né? E sabão vai ficar 10, hein pessoal? Aqui pessoal, eu vou estar colocando também, tá? Logo depois, o meu vinagre, tá pessoal? Vinagre de álcool. Beleza pessoal? Meu vinagre de álcool. Beleza? Fica até o final para vocês aprenderem, pessoal. Como é que faz essa receita. Eu estou mexendo assim, pessoal. Porque eu estou gravando sozinho e mexendo sozinho, tá? Olha como é que já está ficando. Agora, pessoal, eu vou estar colocando o meu vinagre, tá pessoal? Colocar o meu vinagre aqui. Vinagre de álcool. Beleza? Meu vinagre já está aqui. Vou abrir ele aqui para estar colocando, tá? Agora eu vou estar acrescentando o meu vinagre. Isso aqui, ó. Um vidro desse aqui de vinagre. 750 ml de vinagre, tá pessoal? Vai ficar 10, viu pessoal? Sabão, viu? Vinagre de álcool. Top das galatas, viu pessoal? Tá ruim para sair, pessoal. Aí, né? Eu estou filmando sozinho, pessoal. Fazendo sozinho aqui o sabão, pessoal. Eu acho que eu tinha abrido ele antes, mas... Pronto, pessoal. Eu coloquei o vinagre todo, tá vendo? Então, vamos mexer, pessoal. Tá? Vamos mexer. Vou estar gravando aqui, pessoal. Vou estar... Eu só não marquei a quantidade de minutos, tá pessoal? Mas fica aí para vocês aprenderem como é que faz esse sabão aí, pessoal. Esse sabão vai ficar 10, hein pessoal? 10 mais 10 mesmo. Pessoal, está faltando eu colocar ainda, pessoal, mais outro ingrediente, tá? Mais outro ingrediente. Vou estar colocando nesse sabão. Que é, né? O meu detergente, pessoal. Tá? Vou mexer mais um pouquinho aqui. Não está colocando meu detergente. Deixar ele dissolver um pouquinho aqui e colocar o detergente. Olha aí, pessoal. Como é que está ficando meu sabão, pessoal? Tá vendo? Pessoal, agora eu vou estar colocando meu detergente, tá? Um pote de detergente, tá, pessoal? Pode ser qualquer flagância. Esse aqui eu coloquei coco. A cor dele chegar mudou, pessoal. Quando colocou o detergente, ó. Esse sabão fica 10, viu, pessoal? 10, 10 mais 10 mesmo. Pensa que o sabão fica bom. Aqui, pessoal, eu já coloquei meus ingredientes e tudo, tá, pessoal? Igual eu falei, eu vou repetir os ingredientes. Que foi 5 litros de água. Quer dizer, 5 litros de óleo usado, tá? Óleo de conzinho usado. Que foi, né? Um vidro de vinagre, 750 ml de álcool, tá, pessoal? Foi também um litro e meio de água natural e uma soda, né? Uma soda, pessoal. Uma soda aqui de 1 kg, tá, pessoal? Beleza? E coloquei também, pessoal, o detergente. Beleza? Esses foram os ingredientes, beleza? Como é que tá ficando bonito, ó, pessoal? Já tá quase pronto. Já tá quase bom o meu sabão, tá? Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. Olha aí, pessoal. Como é que tá ficando o meu sabão? Que maravilha, né? É benção, né? Aqui, pessoal, já tá quase pronto, tá? Aí, quando estiver pronto, eu vou estar mostrando pra vocês. Eu vou ter que cortar ele antes, antes dele endurecer, tá? Vou fazer igual eu fiz. Igual eu vi uma mulher fazendo, né? Cortar ele antes. Quando ele começar a endurecer, eu vou cortar ele antes. Porque esse sabão, ele fica bem durão, tá, pessoal? Ele fica bem durão, esse sabão. Depois vocês vão ver o resultado aí, que vai ficar o sabão aí, tá? Mas tá ficando bonito, hein? Olha aí pra vocês verem. Tá? Faça na tua casa aí, pessoal. Não esquece de deixar o joinha aí, não, tá? Deixa o joinha aí pra tá ajudando o canal que tá crescendo aí. Assiste o vídeo até o final. Assiste os comerciais também, tá, pessoal? Ajuda nós aí, tá? Nessa caminhada aí, tá, pessoal? Então, eu vou estar mostrando o resultado pra vocês aí, tá? Logo depois aí. Eu vou deixar ele nessa bacia mesmo, tá? Eu não tenho outro lugar pra colocar. Não tenho outra forma, outra caixa, né? Eu vou deixar ele endurecer na bacia mesmo, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, aí já tá meu sabão, tá? Ele não endureceu ainda, tá? Ele tá bem mole. Mas eu já vou cortar ele já. Pra quando eu for tirar ele, ele vai ficar bem duro esse sabão. Ele já vai sair cortado já. Beleza? Dica pra você aí. Tá? Vou tá cortando ele aqui, pessoal. Ó, já tá bem duro já, pessoal. Não sei se vocês estão vendo aí. Vou cortar um tamanho bom, pessoal. Pessoal, já tirei já o meu sabão da bacia, tá? É pra vocês verem o tanto que ficou bonito o meu sabão. Muito bonito, né, pessoal? Pessoal, isso é o resultado do meu sabão, tá? Sabão caseiro de vinagre, em barra. Fácil de fazer. Faça na tua casa, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo aí. Valeu!